e vocês não conseguem ver a quantidade de fumaça preta nessa tampa traseira aqui Pajero Sport motor 4m15 olha isso e sabe sujeira é essa aqui na minha mão a fumaça do escapamento e estamos falando de uma Pajero Sport motor 4m15 olha isso e olha a quantidade de fumaça preta nessa tampa traseira olha aqui né no nesse frio cromado olha só caminhonete com apenas oitenta mil quilômetros e olha a fumaça preta em excesso senhoras e senhores e qual será o problema que olha só aqui na fonte de cima aqui ó ó e olha aí meu dedo é impressionante né vamos descobrir o que que é isso aqui vamos descobrir o qual seria a causa dessa fumaça preta nessa Pajero Sport motor 4m15 vem comigo após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o netão falamos direto da águia automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 o seu canal de caminhonete classe A seu canal preferido o seu canal número 1 assista ao vídeo e fique fã olha aí senhoras e senhores Pajero Sport modelo essa geração atual que estamos tendo no momento motor 4m15 motor vivec 2.4 totalmente em alumínio e soltando uma fumaça preta que parece uma faria fumaça parece que eles trem por toda informação o cliente tava contando para nós que a situação ele falou que teve momentos da estrada que o pessoal até saia de perto da caminhonete que ela dá umas soltado de fumaça bem acentuada e tinha pessoas que se afastavam dela aí ele falou de maneira engraçada e falou assim ó o cara falou vai explodir vai explodir se afasta e agora da onde vem essa fumaça preta toda a senhora de onde vem da onde vem da onde será quem adivinha aí quem arrisca o palpite aí fala nos comentários mas vamos lá conferir certamente que sim ele mesmo garrado na orelha mister 4x4 está aqui garrado fazendo a desmontagem das peças serão para fazer o serviço muito bem senhores e senhores primeira coisa primeira regra que já falei para vocês um dia motor a diesel via de regra né geralmente o que acontece quando a fumaça é branca falta combustível quando a fumaça é preta o combustível está em excesso certo como a fumaça era muito preta explica o que um excesso de combustível aí que foi que eu fiz o que que eu fiz eu fui aqui no fito de ar tirei o fio de afora vim examinando aqui e no que eu tô chegando aqui o cliente mas é isso aqui tá certo falei não tá não olha aí senhores o que que é aqui olha que beleza tubulação do intercooler rachada rachada sim tubulação do intercooler rachada e nesses poucos meses agora já é a segunda que tá trocando né quem lembra aquela uma que a gente trocou no nome do bicho aqui e eu falei é eu ainda fiz uma graça e botei botei a mangueira dentro da caixa da gaia externa aquela loja aquela marca de joias caras então dois duzentos aquela mangueira essa aqui que é uma outra mangueira de intercooler com o número é um número ó é o mesmo cento cento é 14 099 w 030 p made in thailand rose inter gene de partes eu vou confirmar se foi a mesma ou é uma outra quem tá tocando agora então essa aqui essa mangueira aqui mil e setecent reais beleza mil e setecentos reais essa mangueira aí e o milionário tá aqui garrado na orelha dela tirando então por que o que é que eu digo pra vocês que é que eu digo pra vocês que a correria santa na segunda-feira e retomando o raciocínio então são senhores o que vamos lá e vamos eu vou explicar para vocês o raciocínio aqui então a mangueira do intercooler furou ficou sem pressão nenhuma na parte de admissão dela toda a pressão necessária da parte de admissão turbina intercooler entrada de ar de admissão do descavamento não tinha pressão nenhuma a caminhonete ficou com muita entrada de combustível e bem pouca bem precária entrada de ar daí se justifica esse essa fumaça preta a caminhonete estava andando com excesso de depressão combustível e pouca pressão na linha de ar condicionado na pressão da linha do ar condicionado beleza então eis a eis a explicação para essa fumaça nessa belíssima caminhonete né belíssima caminhonete que seus senhores o povo manda quilometragem dela lá 90 para 80 não 90 mil lá 90 mil quilômetros e estourou a mangueira e mais a mangueira tinha aqui ó abenço bicho colocou o botão está stop do lado esquerdo e eu eu fui eu pra mim que era porsche aí um outro inscrito falou que não que não era forte que usava esse esse botão aqui que era para os pilotos naquelas corridas 24 horas de alemãs eles os carros ficavam do outro lado da pista e eles ficavam de frente eles tinham que os carros ficavam do lado de lá da roda da pista de corrida e esse caso do outro lado esse que correr já tinha uma corrida ali de 50 metros para quem chegasse primeiro do carro dessa partida e saía aí se eu não me engano foi a Porsche ou foi a Mercedes uma das duas desenvolveu o botão de partida do lado com a mão esquerda que aí enquanto o piloto ligava a chave engatava a primeira já dava a partida com a outra mão e ganhava ali milésimos de segundo e a gente sabe que em corrida milésimos de segundo fazem uma gigantesca diferença olha aí seus senhores a a mangueira a mangueira nova certo porque que essa mangueira tem que ser original toda vez que eu boto um vídeo de mangueira pessoal vai bem assim vai ali na casa do 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 Zé Bezerro e pega lá a loja do Zé Capim na loja do Zé Capim milionário tem essa mangueira aí no metro você tira milionário lá no metro fala faz uma vozinha milionário também faz uma vozinha aí faz aí senhores essas curvas aqui a mangueira lá na casa do Zé Capim serve para você fazer eu não sei nem para que que serve a mangueira lá na casa do Zé Capim ó por isso que é bom a gente tá aqui com o milionário tirando essa curva que é só não adianta pegar uma mangueira reta e fazer essa curva não faz não faz certo e se fizer fica escapando e se fizer ou fica escapando depois ou fica tô dobrando aqui ó ela pega e dobra bem aqui assim ó dobra assim ó quando fica de jeito ó que ele é jeito quando não tem a curva original fica daquele jeito entendeu cara é 1700 fazer o que como diz o China preço do sucesso ó tá trama é reforçada certo que a mangueira para turbina e olha aqui o diâmetro é diferente ó aqui tem um diâmetro certo e aqui é outro ó é um pouco maior esse lado aqui aonde você vai achar uma caminhonete você não acha mangueira Zé Capim então gente não tem o que fazer e mais peça de intercooler é bem difícil de dar problema tá é peça de intercooler que eu me lembre aqui a data eu tô lembrando aqui poucas né milionários quando a da Hilux da fura aquela do que liga a turbina ali com intercooler que ela está retinha bom então senhores e quando a concessionária chega de ter essas peças em estoque para vender para atender tem aquela aquela máquina que eu explico para vocês ó nossa olha aqui senhores e dois essa é a parte de cima né olha aí e aí por dentro que eu vi que tava aqui ó e aperta ali menina vamos ver vai focado já lá vai lá vamos ver não dá para ver ó isso aperta aí vai aperta lá bom de qualquer maneira já são dois rasgos espontâneos ó você vem aqui ó não tem marca de impacto tá vendo é um rasgo espontâneo aqui ó e aí e como eu estava explicando quando no concessionário tem essas peças que teoricamente é de baixo giro é porque tá dando problema na parte da mangueira vamos ambição e observar se essa mangueira que é conta medida se essa do 90 mil vamos ver se essa outra anda mais quilômetros ou vai registrar na faixa de 90 mil quilômetros também eu tô olhando aqui as duas e a aparentemente assim não tem diferença na construção certo não tem diferença na construção mas nós vamos aguardar agora vamos fazer essa vamos fazer esse acompanhamento tem que esse escrito nosso aqui olha que legal olha que interessante há uns dois anos atrás mais ou menos dois três anos atrás eu encontrei com esse escrito no posto a gente abastece almoça ali e aí eu encontrei encontrei ele lá olha então ele falou tá eu sou seu fã sou de Joinville e tal não sei o que é e aí trocou ideia quando agora dois três anos depois ele precisou do socorro vem aqui ele mora lá em Joinville Santa Catarina e falou não vamos chegar lá no Netão eles estavam nossa idade é uns eles sentiram começou a dar problema uns duzentos quilômetros daqui mais ou menos pelo que eu entendi aí ele pegou e falou não vamos chegar lá no Netão que lá tem recurso chegaram aqui e eu fui lá em cima do filtro de ar que as caminhões que você sabe esse motor tem uma história de filtro de ar e eu falei tem alguma coisa errada na turbina na parte de ar ali não na turbina necessariamente na parte de ar aí eu fui e o cliente antes de eu chegar aqui ele chegou e viu falar nisso falando em parte de ar né ó tem uma carbonização lá ó e é uma carbonização lá é menor é o que tava não é o certo Ah entendi ó um problema aqui ó filtro de ar bem nosso que a gente já tem problema de filtro de ar e tem um aqui que tá menor do que o tamanho do correto e aqui você já conhece o protocolo águia de troca vai trocar os amigos da só o filtro e vocês conhecem a nossa o nosso protocolo de troca de filtro certo olha só comentar o alojamento desse caminhonete com 90 mil quilômetros olha a terra aqui dentro ó ó e olha essa terra aqui olha lá e olha aí e vamos colocar aqui tirar esse alojamento fora lavar ele o cliente tá com um pouco de pressa vamos tirar essa mangueira fora limpar ela também vamos limpar essa mangueira aqui lavar aqui esse sensor seus tira fora tá cuidado para não sair tira coloca no cantinho lava sem ele é e eu tô fazendo aquela avaliação da caminhonete óleo da direção ó e essa caminhonete tá precisando uma revisão em ó e eu vou ver aqui se eu disse olha a direção aqui ó E aí E aí E aí e eu vou falar para ele sobre se olha a direção também aqui mas como ele está em viagem ele tá com certa uma certa pressa para fazer serviço aos seus ó o milionário tá ali colocando a a correia nova eu tô fazendo um vídeo aqui em tempo real sem corte sem edição direto sem tirar de dentro essa o serviço nota 10 né nota 10 ó o milionário colocando aqui ó e as mãos do milionário toda elegância e toda movimentação toda movimentação e agarrado na orelha é sensacional nessa sensacional e que que ano que essa caminhonete e aí e aí e rapidão eu vou voltar lá já em 2019 o pessoal tá falando para mim movimentar o celular mais devagar e o braço e lá e aí e para não causar aquele aquele efeito ruim na visão tá bom vou fazer vou fazer ó senhores uma coisa que a gente viu no filtro aqui ó o filtro tava nela esse de baixo aqui certo e ó ele é menor e ó é menor e e aí é ó ó eu tô vendo ó e soltando quem dorme olha aqui e aí e olha isso eu tô aqui tá retinho tenta lá que tá reto não tô que é menor olha aqui Rapaz Então antes de fazer uma longa viagem Manda revisar Essa mangueira de intercooler Da sua Triton motor 4N15 Esse motor aqui Tem esse tipo de incidência Aqui no canal já temos dois registros De troca dessa mangueira de intercooler Certo Porque nesse caso aqui Eles não estavam em viagem Foi em viagem de negócio E se é uma viagem de feiras Em viagem de feiras você não quer Você quer tranquilidade Você quer só para abastecer o carro só Vou comentar com eles ali Sobre o fluido da direção Show de bola O Leonardo está encaixando ali a mangueira Vamos esperar um pouquinho Olha aqui Olha a quantidade de fumaça Meu dedo não está limpinho Porque está filmando lá Mas vamos lá Olha aí Não está limpinho Mas sai que esse pretume aqui é da fumaça Olha isso Nossa Até no vidro traseiro aqui Olha quanta fumaça grudou aqui Senhoras e senhores Olha Olha Meu Deus do céu Olha aqui em cima Olha aqui na minha mão Eu falei para o cliente Eu falei para o cliente Independente de qualquer coisa 90% de chance De ser esse problema Que está acontecendo aqui Certo? Eu acredito que 90 mil quilômetros Não daria problema em bico Essas coisas Então O que eu falei para ele Vamos Independente de prosseguir com o serviço Ou não Tem que trocar essa mangueira A partir de que é essa mangueira nova Aí a gente vai A gente vai Vai olhar Tudo O O O Vai olhar tudo Essa parte É De manutenção Mas tudo indica Que 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 é essa mangueira Tudo indica que é só essa mangueira Beleza? Tudo indica aqui que é só ela Olha Já está colocando no lugar Instalando ali Instalando a revisão Nota 10, né? Milionário agarrado na orelha Estão me chamando aqui Senhoras e senhores Eu vou ter que dar um pulo ali E já volto aqui Detão Você falou que ia mostrar o vídeo Todo Detão Calma Já está colocando Só volta apertar as bastadeiras agora Olha lá Olha usando a ferramenta Aproveitando o serviço Dessa Pagena Esporte Aqui do lado Tem uma Hilux Fazendo Uma troca De Passilha de freios E Disco E fazendo aqui Um serviço do cardan Aí senhoras e senhores Qual que é o serviço do cardan? Trocar a coifa Está aqui Ele mesmo O amado das multidões O muso Ele agarrou na orelha Foi lá Lavou o cardan Para colocar a coifa nova No lugar Senhoras e senhores Olha aqui Boots Slide Chef 373340K030 Made in Argentina Don't cry From me Argentina Então senhoras e senhores O cliente aqui Ele está besta de ver Ele está rindo Ele nunca viu Um serviço dele Na vida dele Alguém lavar as peças Vai montar Você já viu? Não, não verá Não, não verá Não, não verá Não, não verá Então ele nunca viu Então senhoras e senhores Não tem como A gente tirar uma coifa Velha rasgada do lugar E botar de volta Vai estar todo cheio De terra dentro Pega aí Mestre Mostra uma sombrinha aqui Olha ali Senhoras e senhores Olha isso Olha lá Agora você tira E coloca uma coifa No lugar E com aquela terra Toda dentro Não tem que lavar a peça Lubrificar Lavar tudo Lava aqui Lava lá Lubrifica tudo E monta no lugar Vem ver senhoras e senhores Protocolo águia E está aqui Agarrado na orelha Disco pastilha Disco pastilha E coifa Do cardan Serviço top gun Muito bem Senhoras e senhores Estamos aqui Numa correria santa Hoje Dessa caminhonete Certo Estamos fazendo revisão Aqui Aquela sabe O sábio 4 preto Ela é descrito nosso De Goiás Aquela caminhonete Tem 650 mil Km rodados Você acredita nisso? 650 mil E aí Vai ter um vídeo Sabadão dela Obviamente Estou gravando Eu fui lá gravar Eu gravei aqui Gravei um pouco ali Atendi um cliente E Deixa eu mostrar Deixa eu só mostrar aqui O protocolo águia Senhoras e senhores Olha aí Olha só Olha lá Limpinho Está vendo Senhoras e senhores Limpinho Então agora Coloca o filtro de ar novo Que caixa certinho É até ruim de colocar Porque ele é no tamanho Justo Sem folga Aquele filtro de ar ali Era bem menor Bem menor Mangueira lavada Olha lá Mangueira lavada E o E a Mangueira nova Olha o gringo velho aqui Eu contei pra ele Você encontrou Há três anos Lá no Postex Olha lá Você passou Olha o netão Olha o netão Falei olhei assim E na época não era nem o canal tão grande Aquela época Devia ser uns Uns trinta mil inscritos na época Né Em 2020 se não me engano Em 2020 Em 2020 né É Três anos atrás Aí ó Dois anos que eu falei pra vocês Ele chegou e falou Vamos lá no netão que não resolve Com certeza Eu acredito que agora vai resolver Como eu falei pra vocês É 90 e 20 anos Essa peça aí E tinha dois Rachadas na mangueira Um em cima e um embaixo É mesmo É ela foi perdendo força Aqui no Diamantino pra cá Ela começou a aumentar a falha E perdeu a força Aí como é que você falou pra mim ali Que tinha hora que dava um tirão de fumaça assim O pessoal até sai de perto E fala Vai explodir esse trem Vai Fazer uma fumaça hein Mandar pro Dimas Dimas é mitos de bicheira né Mandar pro Dimas né É Mandar pra ele lá Fala Explica aí Dimas então Explica essa né E aí Dimas E aí Dimas Você já é patrimônio cultural do BDA já Dimas Sensacional Vai lá Seu Jesus Estão finalizando o serviço aqui Ó Fala pro Tem que fazer uma revisão nela Esse óleo de direção tá bem queimado Então a gente vai subir pro Pará É E aí Daqui uns 15 dias A gente vai voltar Daí que vai De repente já vai dar Descer o óleo e coisa E a gente de repente faz uns É Passa na volta aqui Pra gente dar uma olhada em tudo E conforme for Nós faz uma revisão de 100 mil nela Que vai tá perto dos 100 mil né Até vocês irem voltar Isso Deve dar perto de 100 mil Tá com 90 agora É Vai dar mais ou menos isso aí Não beleza Show de bola Então os nossos Gostaram do serviço aí Mangueira do intercooler Motor 4N15 É uma pageira esporte Mas esse Obviamente esse motor Que é usado na Triton Também vai apresentar Esse tipo de situação De estourar a mangueira Inclusive aquele outro vídeo Era uma Muita vídeo Triton Show de bola guerreiros Show de bola combatentes Pronto Agora Vamos dar partida nela E vamos ver Dá partida nela Vamos ver se essa fumaça Como é que vai fazer a fumaça aqui Bom não filmei antes né Não sei como é que estava A emissão De fumaça Mas vamos lá Valeu Para aí Leonardo Ele está forte ainda Vamos dar uma volta nela Isso Vai ter que dar uma volta nela Exatamente Olha a fumaça que está aqui Netão Não parou Netão Não Veja só Tem muita fumaça no escapamento Fecha as portas aí Tem muita fumaça no escapamento Senhoras e senhores Olha só Que tuxo hein Tem muita fumaça no escapamento Vai ter que dar uma boa andada nela Para queimar essa fumaça aí dentro Para tirar Como eles vão lá no Pará e vão voltar Vou falar para eles andarem um pouco ali Vamos dar uma volta nela Vão dar uma volta nela Vão dar um RTC E a gente volta Beleza? Que vamos ter que dar alguns quilômetros para testar Aí depois Vamos ver aqui no painel Vamos ver aqui no painel Ó Lá no DPF Apontando o fio do DPF Abastecer Fio do DPF Tem bastante código Tem bastante aviso de manutenção dela aqui Mas tudo está envolvido Dianteiro Com manutenção necessária Se tem manutenção necessária É Tem que fazer uma manutenção aqui Senhoras e senhores Na Mitsubishi Vou falar Vamos dar uma volta nela agora Para a gente ver se Se dá uma melhorada já nessa fumaça aí Vou dar uma volta agora Espera aí Muito bem senhoras e senhores Vamos acompanhar agora Para vocês verem Que a diferença Alguns quilômetros Olha só Olha como que diminuiu A emissão de fumaça Olha aí Olha isso Já tirou Eu diria 90% O que acontece Quando estava Essa precariedade toda Encheu o escapamento de fumaça Dessa picumã Essa picumã Tomou o escapamento inteiro Então agora vocês viram Olha só Olha aqui Nem fez aquela névoa Não vou fazer De novo Né Senhoras e senhores Então vocês estão vendo aqui Agora Ela está precisando Fazer uma revisão Aqui A gente tem que fazer o que Vamos passar o aparelho ali Vamos ver o que o cliente quer fazer O tempo dele Certo E vamos ver o que a gente faz Mas aqui eu acredito Que essa fumaça vai parar Alguns quilômetros Ela já para Já Na saída aqui Fez novamente Já Já em alguns quilômetros Já Já parou Já Diminuiu bastante Certo Diminuiu bastante Ó 90.432 Quem lembra Aquilo metade Quando eu mostrei lá E está pedindo Uma manutenção Ligação Recebida Gravação Interrompida Está pedindo Manutenção No DPF Ele falou Que já fez Regeneração Então como estava Sem pressão Eu estou achando Que esse escapamento Eu obstruí Essa fumaça Toda Que entupiu O DPF Também Essa aqui É o negócio Essa fumaça Toda que vocês viram Saindo aqui Certo Que não estava Não funcionando Corretamente Lá Não sei Na admissão Dela De ar Deve ter Entupido Ou sujado Deve ter sujado O fio DPF Certo Deve ter sujado Mas enfim Senhoras e senhores Vamos conversar Com o cliente ali E aí a gente Eu falo para vocês O que vai fazer ali Pois ele já falou Que não tem tempo Já falou Que não tem tempo Mas vamos lá Vamos ver O que ele vai Vai optar Por fazer Beleza Daqui a pouco A gente volta Senhoras e senhores O cliente resolveu Andar com mais Mais uns quilômetros Certo Ele viu realmente Que diminuiu Noventa por cento Da 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 Fumaça Aí ele falou Não vou andar Mais Eles vão no Pará E voltam Daqui a alguns dias Certo Vamos voltar aqui Como se ele Falando aqui Nessa volta A gente monitora A camionete Ele falou Que já melhorou Tanto o barulho Da camionete Já melhorou A fumaça E já melhorou O desempenho Outro detalhe Aqui que eu falei Para ele Acho que Estava ruim de média Ele falou Estava péssima A média dela Com esse problema Da fumaça Porque a fumaça preta Excesso de combustível Excesso de combustível Excesso de consumo Então uma coisa Puxou a outra Foi puxando a outra Teoricamente Aquele anúncio Do Aquela Aquela Uma das manutenção Já apagou também E aquela Dada do DPS Continua Qual que é a teoria Aqui do Netão Essa fumaça preta Encheu o DPS De Pico Humano Como eu tenho A regeneração Forçada De andar Alguns quilômetros Em alta velocidade Talvez Também Com a quilometragem Vai limpar o DPS Vai limpar o Pico Humano E volta A fumaça Normal Beleza Gostou desse vídeo Aí Até o Dimas Já ganhou Abraço Do inscrito Show de bola Senhoras e senhores Então Vocês aproveitaram De Mitubishi 4N15 Prestem atenção Nessas tubulações Do Intercure Beleza Águia Automecânica 4x4 Respeito você Respeito sua Camioneta Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Abraço Tchau